O que é patrimônio líquido? No empresa, o patrimônio líquido é formado pelo grupo de contas, que faz registro do valor contábil que pertence a acionistas ou cotistas. O capital social representa o valor em dinheiro recebido por uma organização, por uma empresa, por uma instituição, e tem forma de subscrição, ou pode ser gerado por essa empresa. A integralização do capital vai poder ser feita por meio de moeda, corrente, no caso real, aqui no Brasil, ou bens e direitos, seja um imóvel, seja material para a empresa, seja como for. O patrimônio líquido faz parte do passivo. O patrimônio líquido nós também chamamos de PL e fica doado direito nas contas do balanço patrimonial. As contas são geradas de recursos próprios e exemplo disso são os investimentos feitos pelos proprietários da empresa. Esse investimento é o dinheiro que é aplicado para abrir a empresa por reserva de lucros, prejuízos ou outros acumulados, entre outros. Se gostou, deixe um joinha e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.